É difícil, né? Mas eu tento não dormir à tarde, que geralmente é o horário que dá sono na gente, né? Com esse fluxo trocado entre um trem e outro, a gente tenta segurar esse soninho da tarde. Eu tento dar o mínimo de iluminação e as coisas mais precisas que eu consigo. Então eu vi o sol, eu acordo, eu vi a lua e eu vou dormir. Eu tento não dormir nas horas que me dá sono, assim, à tarde, que seria a madrugada no Brasil. Eu tento não dormir. A tática que eu uso muito é tentar não ficar fazendo comparações, não ficar pensando no Brasil. Ah, agora seria o café da manhã. Ah, agora é a tarde. Tento não dormir de tarde e segurar o máximo pra poder dormir bem de noite. O rápido de entrar no fuso é não dormir de tarde, de tarde aqui no caso. E eu tenho muita facilidade pra dormir de noite, então não tenho muitas coisas que eu faço. Eu durmo. Dormindo você consegue tudo. Como tanto dormir, que é a primeira coisa que eu peço com a hora que eu acordo. Bom, eu tento não dormir à tarde, tipo, tento ficar acordado. O máximo que eu posso ter o período da tarde é a hora que dá mais sono. Parece que é madrugada, né? Mesmo. Então eu tento não dormir. Eu tento não tirar minha sonequinha da tarde. Fico quase igual um zumbi. Vou colocar palitinho aqui. Mas aí eu seguro esse soninho e de noite o soninho vem mais tranquilo. Tchau. 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 Tchau.